Tô empatado. Meu irmão? Meu irmão às vezes vem aqui na live, às vezes. Vou perguntar pra ele depois. Obrigada quem tá fortalecendo. Quem puder votar na enquete aí, ó. O pessoal tá curioso. Olá, bom dia. Oi, Haroldo. Como é que você tá, meu príncipe? Seja bem-vindo. Obrigada pela presença ilustre. Obrigada pelas estrelas, César. Maravilhoso. Ativamente eu não tô ganhando estrela, não, pessoal. Não gosta de mim. E o face drop é de graça, 75. Meu Deus, chuva de peito aqui. Eu vou morrer. Cristian Silva fez parte da... César Augusto faliu enviando 30 estrelinhas pro bolinho. Eita, mais 30. Calma aí, gente, que ele me trancou, o moleque aqui. Ele deu só peito, gente. Tá lá, laueira. Eu também. Dei um capa. Oiê, mas seu bom dia. Como é que você tá? Eu também dei só peito. E ele também lascou o dedo segurando. Ah, miserável. Ah, miserável. César Augusto faliu enviando 22 estrelinhas pro bolinho. Ah, não. César. César tá bagaçando as estrelas. Maravilhoso. Obrigada, viu? Eu não dei o capa, César. Obrigada pelas estrelas. Esse cara, ele não é movimento duro. Na hora da águia, ele não pegou um tiro nele. Quem tá ganhando? Deixa eu ver. É o Goku agora que tá ganhando. Por causa de um voto. Oi, Robson, rua. Olha. Ele tava fingido ali. Jocelo e Lopes curtiu a Gessy. Para, garoto. Oi, Juscelio. Obrigada pela presença. Deus abençoe. Oi, Cleiton. Seja bem-vindo. César Augusto faliu enviando 100 estrelinhas pro bolinho. Oi, Alessandro. Uma ótima quarta pra você também, meu príncipe. Maria Aparecida dos Santos curtiu a Gessy. Uai, eu ganhei mais estrelinhas? Mais 100? Ô, César, o que que é isso? Ô, César mandou mais de 100 estrelas. Espera aí que eu já olho. Esse moleque aqui tá meio chato, velho. Mais 100 estrelas foi isso? Ah, obrigada. Fortaleceu demais, tá doido? Pra quem não tava ganhando nada? Rico nada. Quanta gente ganha? Um monte de estrelas aí. Eu não ganho nada. O César fortaleceu demais. Acho que nessa semana, se eu ganhei 100 estrelas foi muito. Acho que eu ganhei só 75, na verdade. Oi, Luiz Davi. O Face Drop é grátis. Todo mundo que ganhasse mandasse, ele ajudava demais. Deixa eu ver aqui a votação. Ih, o Naruto tá ganhando, hein? O Naruto tá ganhando. Ih, eu nem escolhi minha arminha. Naruto tá ganhando. Ixi, pra ver o Leozinho. A Garena podia fazer parceria, né? De verdade, com o Naruto seria top. Eita. Quase que eu morri, hein? Mas não foi dessa vez. Eu cheguei à beira da morte. Naruto é ruim. Deixa eu ver. Agora empatou, fi. O negócio tá acirrado aqui. Juscelio Lopes faliu enviando 170 estrelinhas para o bolinho. Meu Deus. Desejo todo sucesso na sua vida, minha linda. Você merece. Ganhei 170 do Juscelio. Obrigada, Juscelio. Maravilhoso. Deus abençoe, Juscelio. Obrigada de verdade. Ele ficou com nada de vida. Olha lá. Falei. 10 de HP. Ô, Juscelio. Obrigada pela 170 estrelinha. Maravilhoso. Vai dar vontade de chorar ganhando estrelinha. Faz tempo que eu não ganho. Naruto, modo, baril. Deixa eu ver quem tá ganhando aqui. Tá empatado toda hora. Alguém volta em um, volta no outro. Eita. Quase que eu fui de bocão, hein. Obrigada, Daniel. Deus abençoe. Obrigada pela presença. O escorpião do bolso? O que que é isso? Oi, Daniel. Libera código. Mas sempre vai ter preciso porque você merece. Obrigada, viu? Às vezes eu penso que eu não mereço, não. Por quê? Sei lá. Eu queria fazer melhor as coisas. Mas eu não consigo, velho. Eu tô presa. Coisa boa, né? O cara vai me matar porque eu tô presa. Eu fiquei presa ali embaixo. Eu não sei como é que eu matei esse homem. Suas lágrimas estão me animando a jogar FF. Jura, Bia? Não fique estressada, não. Mas é bom pra distrair, pô. Fazer amizades. Eu fiz muitas amizades com o Free Fire. E eu agradeço muito isso. Mesmo que o jogo tá cheio de problema, mas... A gente conhece pessoas novas. É tão legal isso. Juninho Drummers curtiu a G.C. Mas Juninho Drummers... Esse cara tá com nada de vida, né não? Ele nem ilou a Kit e vem nessa fome. Nem ilou o Kit. Obrigada mesmo que eu preciso de verdade, meu príncipe. Preciso de verdade. Aqui não é fácil, não. A vida aqui é sofrida. Vocês não sabem um terço da metade. Deus abençoe, viu, Juscelio? Deus vai te retribuir em dobro o que você faz. Eu sei que você não faz só comigo. Faz em outras lives também. Isso é top. Cadê essa Carol, hein, Carol? Bota a cara aí, Carol. Olha ela ali, ó.